Eu sabia que ele ia ser chamado, porque estava acontecendo com os jornalistas isso. Então, ele também ia ser chamado. Ele fez um acordo de se apresentar no outro dia. E, no outro dia, ele foi para casa, dormiu e se apresentou no outro dia. E aí, logo à tarde, eu comecei a ouvir, telefonei, mas se ele estava em casa, não estava, não sei o quê. Eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu falei, não, mas ele foi para lá, ele estava lá, daqui a pouco volta, não sei o quê. E aí, de repente, bate na porta um monte de homens bem arrumados. Era o presidente onde ele trabalhava, a gente, tudo vestido daqueles... Eu saí berrando, mataram o Vlado, mataram. Na hora, eu percebi, o que aquela gente veio, quase meia-noite ou mais até, bater na porta. Eu saí berrando, mataram o Vlado, mataram o Vlado. Esse foi o momento de inflexão, fez assim, o gráfico, naquele momento. A morte do Vlado e com esse ato depois na catedral. E com toda a repercussão disso. Não foi só eu, nem nós só. No fundo, foi o Brasil inteiro. Foi a opinião pública brasileira que se chocou com isso porque era muito absurdo. Uma pessoa que sai de casa, que tem endereço conhecido, que sabe, todo mundo sabe onde ele trabalha, tem família, todo mundo conhece. Não é ninguém escondido em lugar nenhum, é uma coisa pública, super conhecida. Vai de livre e espontânea vontade à instalação do exército. Ou dói-code. Chega lá e fala, eu vim aqui porque nós combinamos que eu vire e eu vim. E não sai de lá vivo. Isso é chocante em qualquer situação que você possa imaginar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar que tenha gente minimamente civilizada. Quem era o Vladimir Herzog nesse momento? Ele era o diretor de jornalismo da TV pública do Estado de São Paulo. Não era um jornalistazinho qualquer. O que fizeram com ele? Vão lá, tentam prender. Ele pega, se apresenta e vai com as próprias pernas. Como é que ele está morto no mesmo dia à tarde? O que houve? Bom, eu estou lá no dói-code desde o dia 5 de outubro. Nós estamos no dia 25. Eu estou lá há 20 dias. Eu e muita gente, nessa altura o que talvez não são presos, já tinham matado o Tenente Almeida, o Bonfim, que era um jornalista, já tinham matado o José Montenegro de Lima. Tudo tinha acontecido nesses 20 dias. E a sociedade estava rolando tranquila. Quem éramos nós? Nós éramos esses que, se mortos, não aconteceu nada. Quando eu recebi essa notícia, dentro do dói-code, nesse dia à tarde, que tinham apagado o Vlado, foi assim que ele me disse, apagaram o Vlado. Nesta hora, eu percebi que eu estava salvo, como se fosse uma epifania. Ninguém mata o Vlado, esse jornalista importante, ninguém mata o diretor de jornalismo da TV Cultura sem que haja uma grande reação lá fora. Estavam dizendo que o Vlado tinha suicidado e, evidentemente, era uma armação, tinham matado o Vlado na tortura. Me desesperei também, mas fomos para a casa do Fernando e da Fátima. E foi uma noite tenebrosa, porque eles moravam numa vila que era arredondada, tinha as casas ao redor e tinha um caminho. E, durante a noite toda, nós ouvimos cargos de polícia fazendo aquele caminho, percorrendo aquele caminho, as crianças finalmente dormiram. E a gente ficou acordado a noite inteira nesse drama. O Fernando foi atrás do Aldalho. O Aldalho estava viajando, ele falou, volte imediatamente, nós temos que fazer alguma coisa. E aí, no dia seguinte, cada call foi fazer o que podia. Eu me lembro que eu fui para a casa de uma amiga da gente e eu passei a manhã inteira ao telefone avisando as pessoas que eu conhecia e que eram amigas do Vlado da morte dele. E era uma coisa geral. Cada vez que eu falava, mataram o Vlado na prisão, as pessoas mal acreditavam. Como? Não é possível. Porque dois dias antes ele estava lá, circulando na vida. Eu estava no Rio, eu trabalhava no jornal Opinião, eu estava no Rio, quando a Cecília Guarnieri me ligou e me disse que tinha acontecido alguma coisa com o Vlado e que para eu vir rapidamente a São Paulo, sem poder, por telefone, me dizer o que tinha acontecido. Aí eu não sei como, eu arrumei algum dinheiro para viajar de avião e lembro da voz da Ruth Escobar até quando vamos enterrar os nossos mortos. Foi um choque assim, bárbaro, porque durou menos de um dia. No fim da tarde, ele estava morto. Aí quem me ligou foi a Fátima Jordão, mulher do Fernando, e a Clarice pediu para ir lá avisar aos pais dela. Eu vou dizer uma coisa, eu sou duro de chorar, mas era impressionante. Eu fui num choro de São Paulo até lá, sei lá, uma hora e meia. Eu não conseguia parar, não conseguia. A gente estava arrasado. Foi uma coisa assim, um sentimento de culpa enorme, enorme, porque parece que podia ser qualquer um, podia ser eu e não ele. Muita culpa mesmo, impressionante. Os amigos todos tiveram muita sensação. Os amigos, durante muito tempo, não conseguiam falar do Vlado. Fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu demorei uma década ou mais para poder falar. Toda aquela força do Vlado que a gente não via naquela aparência fraca, que a gente não via na modéstia dele, de repente apareceu. O Vlado era uma figura assim que mexeu com todo o processo e mudou o rumo das coisas. Mudou o rumo das coisas. Até a morte do meu pai, eu não tinha nenhuma consciência política ou ideia do que acontecia. a coisa muda na realidade a partir do velório do meu pai. Até pela concentração de pessoas, presença de imprensa. Aí começou um processo de uma avalanche de informações chegando a mim e eu tentando processar tudo aquilo lá e ali a pessoa que eu era deixou de existir e começa a nascer uma outra pessoa. Eu falei, olha, o pai estava saindo do trabalho e fui atropelado. e morreu. Falei isso para eles. Só que não durou horas, porque saía na televisão, saía no jornal, saía em tudo. E aí eu comecei a explicar para eles, entende? Que existia uma ditadura, que existia contra isso. Eu lembro alguns anos mais tarde, não muitos, que teve uma revista verde que a capa era a foto do meu pai. Na escola que a gente estudava, ela abria o recreio para a gente numa padaria que tinha uma banca de jornal em frente. e ela pediu para a gente não olhar essa revista, que até hoje eu não olhei. Não abri essa revista até hoje. Então, tem isso e tem também um elemento que acho que é sempre importante lembrar, que na tradição judaica, o caixão é fechado. O caixão não é aberto para você lembrar da pessoa viva. Então, eu não tenho imagem e não presenciei a morte do meu pai. Inclusive, por alguns anos, eu tinha, assim, um tipo de fantasia que ele pudesse estar vivo, escondido em algum lugar e que ele pudesse reaparecer. Então, Obrigado.